A situação da Fundação Hospitalar de Saúde voltou a ser discutida na Justiça Federal. Durante a audiência de conciliação foram avaliadas a prestação de serviço e a possível renovação do contrato entre o Estado e a Fundação. O procedimento é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. O juiz federal Edmilson Pimenta começa a audiência a destacar que hoje existem muitos casos de saúde na Justiça e isso precisa mudar através da conciliação. O anseio das categorias que trabalham na saúde é o impasse entre a continuidade ou não de atuação da Fundação Hospitalar de Saúde. Afinal de contas, são cerca de 8 mil servidores com medo de perder o emprego. Por mais que se acabe ou continue a Fundação, nós queremos sim que a própria SES assuma a responsabilidade de locais servidores dentro do serviço público. Uma, porque esse servidor foi feito concurso pela CEPLAG. E a gente tem uma série de demandas e descumprimentos com relação a algumas demandas das próprias audiências públicas, com relação a pessoal, a recursos humanos, a questão de estabelecimento de protocolos nas unidades, a própria segurança dos profissionais que ali estão, situações que seriam para melhoria da saúde da população e que não aconteceram. Como é que você vai colocar que há problemas na Fundação Hospitalar de Saúde se o próprio secretário se denomina diretor-geral da Fundação Hospitalar? Inclusive, indo de encontro à própria lei de fundação da FHS? O procurador Ramiro Hockenbach esclarece que esse encontro é apenas uma prestação de contas dos itens acordados em novembro do ano passado. O secretário Almeida Lima começa a dar explicações. Ele destaca que, em relação aos contratos que devem ser de responsabilidade da secretaria, já foram assinados 428 termos de anuência, para que a secretaria pudesse pagá-los de 185 empresas. Só não estão sendo pagas as empresas que não fornecem a secretaria, exatamente por falta de recurso. Em relação ao pessoal, houve a redução de cargos comissionados. Hoje, existem 315 CCs de 583 existentes antes. Uma economia em horas extras que chega a 900 mil reais. O secretário estadual de saúde, Almeida Lima, conta sobre o SAMU que das 42 ambulâncias quebradas, 22 já foram recuperadas. Das 26 ambulâncias pequenas, compradas 6 já chegarem as demais, chegam ainda esse mês. As motolâncias já foram recuperadas, estão indo para a plotagem. E ainda há uma promessa da chegada de 28 ambulâncias trazidas pelo governo federal. Com relação ao retorno das ambulâncias, continua o mesmo de lenço, as ambulâncias continuam quebradas. Ontem eu dei plantão e só tinham 12, no dia anterior só tinham 11. Hoje, porque ele veio depois, disse que tinha 20 trabalhando. Não é 20 consertados, é 20 no total das 59 que deveriam estar trabalhando. São casos um por cima do outro, que a gente tem dados com nomes das pessoas que foram prejudicadas. Teve uma situação que fui chamado 10 horas, com uma solicitação de 9 horas da manhã, fui chamado 10 da noite, 22 horas, vítima de AVC. O secretário contratou 9 oficinas que estão recuperando essas 42, que ainda tinham condição de recuperação. Recuperação total, pneu novo, elétrica, hidráulica, tudo, reformando o carro. Hoje, efetivamente, nós possuímos, no dia de hoje, 21 ambulâncias rodando. E a cada dia as oficinas contratadas entregam mais 4 ambulâncias. Ficaremos com 19 motolâncias recuperadas, mais 15 novas compradas para o serviço do SAMU. Aracaju terá mais pontos, a motolância será estendida aos interiores. O procurador do estado, Marcelo Aguiar, ao final, fez o pedido de manutenção da Fundação Hospitalar de Saúde. E a Justiça Federal vai dar continuidade a esse modelo de gestão, até o fim do ano.